Fala galera, Rafa HC aqui e hoje a gente vai jogar Asterix Obelix XXL Romastery Desse daqui que é a versão remasterizada do clássico, é um clássico? Não sei se é bem um clássico, mas é um jogo bem legal, antigasso do Asterix Obelix Vamos dar uma olhada, vamos ver como está essa remasterização Eu estou aqui no Nintendo Switch, vamos ver Antes de começar é claro, esquece de se inscrever no canal se não for inscrito Dá um like no vídeo para ajudar porque ajuda demais Entra no nosso canal da Twitch, o link está na descrição Segue a gente por lá para não perder nenhuma live A gente tem feito as lives por lá Então segue e deixa ativo o sininho lá para não perder É o coraçãozinho, sei lá o que que é lá Mas deixa lá ativo para não perder nenhuma live E vambora E o game? Vamos ver se é maneiro, normal Asterix Obelix Eu gosto muito dos personagens, eu sempre curti as animações, o quadrinho, os filmes são bem maneiros O jogo está em inglês O jogo está em inglês Quando está você dogmatic, dogmatic ou 증anda correndo ficar do trovão? E a vila tá pegando fogo, bicho Tá, vamos lá Estamos aqui com asterix Temos várias coisinhas pra pegar Tem um javali Dá pra dar soco no javali Pegar a carne dele É, ok, ok Como sempre eu falo nos jogos do Nintendo Switch Eu jogo com um pouquinho de delay Porque eu jogo pela placa de captura Mas lá, né, a gente leva Tá, o cara tá querendo me ajudar Segundo ele Ele é o espião do César Mas ele foi demitido Imagina, eu O agente do segredo de Rome Agora ele quer se vingar e Entregar todos os segredos do Império Tá, o César e as tropas vieram Derrotaram nossos amigos Tá, se eu pegar 150 Capacete do Romano Ele me ajuda Tem que pegar 150 capacete E entregar pra ele Lá perto da saída Tá Vários capacetes Tudo bem Vamos coletar Bastante, né Tudo que a gente quebra dados É, calma É, calma Vou apertar ZR Olha, eu deixo a imagem Estilo como era o jogo original Interessante Até o áudio muda Da hora Tá, não dá pra ver nada aqui Coletar essas paradas Já fiquei quase que coletei tudo Tá, não dá pra subir aqui Caiu Todos os grexas Calma Ok Vem Tá, não dá pra entrar aqui Tá 150 Já é Cadê o maluco agora Nossa, tem um monte de soldado aqui Tô vendo os botões aqui Que cada coisa faz Tá, os bichos voam longe Ah, ele tá aqui Os bichos demoram pra atacar Que aí, mano Tá, muito bem, muito bem Eu vou abrir o caminho pra você Hum, tudo isso pra isso Usa essa pequena plataforma Para cruzar a fenda Não esqueça de puxar o bloco grande granite Isso vai te ajudar a chegar na plataforma Não tem um momento pra perder Cesar e seus homens Há enganado todos os seus vilares E eles saíram como o vento Do que eu entendi Há galheiros romanos esperando aqui Para transportá-los Tá, eles pegaram meus amigos Então vão transportar eles Tá bom Se eu encontrar ele Ele vai me dar mais informações E tal Tá Vou empurrar isso aqui Tudo bem Tudo bem Tem algo ali, velho Como que eu chego ali? Não dá pra ir pulando nisso aqui Não chega ali, velho Dá pra chegar daqui? Ai Acho que pelo outro lado dá, hein Deixa eu ver Tá, pulamos Aquele vezes três ali Tá, dá por aqui Não dá não Merda Travei no pau Meu Deus, velho Que dificuldade Tá, calma Eu não consigo, velho O pau não deixa Tá, consegui Olha, agora eu tenho quatro vidas Bate nesses caras Tudo Tá, vai Ai, não me bate não Tudo bem Cavalo, velho Ei, cavalo É pé de pano, mano Tá Tem aqui Urso aqui Aperta o botão errado Tá da hora Ok Ó o musicão Parou Só pra falar Tá Tá O cara aí de novo O cara quer me mostrar Uma coisa muito importante Louros Tô olhando Tá, louros dourados Tá, louros dourados Eu acho que é para É para cumprir a impressão Que ele está em todo lugar No seu império É para cumprir a impressão É para cumprir a impressão Tô, louros dourados Em cada província Se você encontrar Você será Dourado Dourado Não se resta Em suas próprias Dourados Tão Cumprir Alvar Tira Aquilo Tira 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 Tá, o que é isso aqui? Uma polieta, velho. Não dá pra fazer nada aqui não. Olha, tem um capacete dourado, velho. Cheguei. Oh. Bom, galera, é isso aí, velho. Deu pra gente ver. Não, tem mais coisa aqui, calma. Que? Os caras estão da hora, mano. Só uma tocha. É extremamente fácil. Ah, dá pra botar fogo no barril de pólvora. Asterix. Só você pode pegar. Keep it until you find a fire to light it. Be careful. It has a tendency to go out. Meu Deus, o cara fala demais, mano. Se você põe um fogo aqui. E põe um fogo ali. E põe um fogo ali. Se você põe um fogo ali. Se você põe um fogo ali. Ah, o fogo apaga. Já entendo como funcionam os esquemas desse negócio. Me dá aqui. Obrigado. Tem uma tocha, devem aqui. Põe fogo na tocha. Eu venho e corro aqui. Tem que explodir alguma coisa. Tem que explodir. Está aí, não está aqui não. Aqui, olha. Wow, vai explodir. Boom. Isso aí apagou. Bem. Tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt-tunt. As músicas de luta é muito loucas. Olha o Belixxer! O que? Você não encontrou dogmatics ainda? Mas onde ele poderia estar escondido? Belixx, algo terrível aconteceu na cidade. Todos os nossos amigos desapareceram e nossas casas estão cairando. O que você está falando? Tô contando pra eles sobre a vida e tal. Ainda a gente tem que ir atrás do bicho. Bom galera, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de se inscrever no canal. Se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Mais uma vez, o canal da Twitch segue pra não perder live. E valeu!